Outro jogador perigoso, Fischer, Breitner, o menino lançado, Valdir Pérez, Breitner, tem condição legal, marcou a bandeira, Valdir Pérez, grande saída de Valdir Pérez. Ganhou o bagate, Hans Lider, Fischer, vai pela meia esquerda, Breitner, Fischer, Valdir Pérez percebeu, está lá o Valdir, está certo o Valdir Pérez. Vamos torcer, é um goleiro que tem sorte em cenais, é um goleiro que vai para um canto, se a bola for lá, não sei não, hein. Atenção, Breitner, Valdir Pérez, vai mandar voltar. Todo time do Brasil vai para cima do árbitro, o clima vai. Mais um Valdir Pérez, é assim, ele vai para um lado. Vamos rever, não temos canto ou não? Breitner, com a mão na cintura, lá vai Breitner. Valdir Pérez, sensacional! Sensacional, Valdir Pérez! Agora ele abraçado pelo time inteiro. E aí, Valdir! Dois para o Brasil, um para a Alemanha. Valdir Pérez, sensacional! Vai se ameaçando o bagate! Mas, o Valdir, o negócio é o seguinte. Está demais! Impressionante, não tem mais adjetivo para ele. O bagate subiu lá em cima. Tocou para baixo.